Oi pessoas, tudo bom? Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia que eu vou fazer o penteado que vocês tanto me pedem Aquele flap up ou flap tap, não sei muito bem, mas é aquele famoso cabelo do Will Smith, sabe? Aquele quadradão assim, retão aqui pra cima. Mano, esse penteado é muito, muito show E vocês há muito, muito, muito tempo me pedem pra eu reproduzir esse penteado aqui no canal E eu vou confessar pra vocês que eu nunca fiz ele, nem tentei, mas eu quero tentar hoje aqui junto com vocês Então, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se for inscrito, deixa seu like aí, porque o like é muito importante Então vamos lá, eu já pré-preparei meu cabelo, fiz o que? Lavei, hidratei, condicionei, finalizei e passei o secador Por quê? Vou explicar pra vocês Porque geralmente eu deixo meu cabelo secar natural, mas aí, em vez em quando, eu vou e dou um volume no secador Porém, hoje eu já sequei no secador pra ajudar a tirar definição E esse penteado, o cabelo tem que tá bem retão, sabe? Bem sem definição Pra ficar no formato retinho E foi isso, basicamente, que eu fiz Sequei meu cabelo no secador, tirei uma boa parte da definição dele Fiz meio que um blowout Blowout é aquela técnica que tira a definição toda do cabelo com o secador Pra falar a verdade, eu fiz um blowout bem meia boca, bem não sei o que Mas foi isso, tirei a definição mais ou menos do meu cabelo E prendi aqui com a chusquinha Por isso tá essas duas parecidinhas bem estranhas que vocês estão vendo E pra começar esse penteado, eu vou ter que fazer umas mudanças Por quê? Porque a galera que faz o Flapped Up, eles têm um corte só aqui em cima, sabe? O cabelo deles não tem aqui do lado E eu, no meu caso, eu corto o meu cabelo, ó Eu corto o meu cabelo, mas não chego a cortar daqui em cima Eu só faço um disfarçadinho bem embaixo Mas aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que anular, eu vou tentar disfarçar essa parte do meu cabelo Pra só deixar em cima como é esse penteado Daí eu tive a brilhante ideia de fazer umas tranças aqui, sabe? Umas tranças de nagô pra ficar bem baixinho aqui E só deixar o cabelo de cima Porém, eu não sei fazer tranças de nagô, particularmente Se você souber, você é muito bom Mete a cara Já que eu não sei fazer, eu vou chamar minha mãe pra fazer essa solução aqui Mas tá calmo, se você não sabe fazer tranças de nagô Nem sua mãe ou ninguém Vou te ensinar também outro método Que também vai ficar legal Chamei a ajuda dos universitários, né? Pra ajudar nessa missão E ela vai fazer... Como sempre, né? Sobrou pra mim Ó só, meu cabelo tá comigo O que eu posso fazer com vocês E se você já tem um cabelo tipo um undercut Ou só aqui em cima Aí você já pode pular essa parte, tá? Essa parte é só pra quem tem cabelo na lateral Que vai precisar fazer isso Olha só Agora eu vou pedir pra minha mãe Separar essa parte aqui, ó Dos lados Fazer uma trança E deixar só essa parte de cima Essas partes do lado Vou trançar Gente, olha só Separamos aqui, ó Tá dando pra ver? E agora a mãe vai começar A trançar A parte que tá separada Estava eu editando Esse vídeo aqui Agora E simplesmente vi Que eu pedi pra minha irmã Filmar a parte da minha mãe Fazendo a trança na nagô E minha irmã Simplesmente Não filmou Nada Mano Gente, vocês vão me desculpar Mas não vai ser nesse vídeo Que vocês vão ver Minha mãe fazendo trança na nagô Aqui Talvez no próximo vídeo Mas não vai ser dessa vez Porque minha irmã Não filmou Nada Nada, nada E mano Eu mostrei tudo direitinho Como minha mãe fez a trança Aqui do lado Mas é isso Já vou aparecer aqui Com a trança De um lado do cabelo Olha só Gente, minha mãe fez De um lado, ó Fez a trança De um lado E vai fazer do outro Mas eu falei Que ia ensinar Uma técnica Pra quem não sabe Fazer trança na nagô E eu vou ensinar agora A técnica É só fazer um twist Embutido Eu falo Eu chamo de twist Embutido Mas eu nem sei o nome real Mas é uma técnica Muito simples Que é você pegar Seu cabelo Ó Você pegar seu cabelo E ir torcendo Assim, ó Ó Tá vendo? Pegar E ir torcendo 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 Olha como que fica Olha o resultado Que dá Com isso Tá vendo? Dá um resultado Bem legal também, ó Dá pra esconder Bastante Seu cabelo Ó Dá pra esconder Bastante Depois prender aqui Porém A trança É bem mais firme, ó A trança é mais firme É mais segura Dura mais Então Essa é a forma mais simples E mais rápida A trança é um pouco mais difícil Sabe? Mas dura mais Vai da sua escolha Dois mil anos depois Galera Olha só Agora eu tô com a trança pronta Ó Tá prontinha Só aqui atrás, ó Ficou meio estranho Que eu tive que amarrar Com uma chuchinha Que depois vou arrumar isso Mas agora Esse cabelo do lado Tá preso E só tá o de cima Já no esquema Pra fazer E eu vou tirar E agora Que é um mistério Que eu tenho que tentar Modelar isso Certinho Aqui em cima, ó Mas meu cabelo Tá grande demais Olha só Só aqui Já tá no esquema Mas só tá com um pouquinho Da marca da chuchinha Vou começar a modelar Acho que um pente garfo Tem esse pente garfo aqui Ó, bem grandão Tem até outro Esse aqui é de plástico Esse aqui é de ferro Vou começar com um de ferro Tentando modelar Pra ver como vai ficar Aí eu vou garfar aqui Lembrando que esse penteado Você tem que fazer Com seu cabelo Bem sem definição Se seu cabelo For um pouco mais aberto Que o meu Tipo, se for cacheado Você tem que fazer Essa técnica Pra tirar definição E a parada é Quanto mais seu cabelo For mais aberto Mais cacheado Mais definido Mais difícil vai ser Sabe? Porque a ideia desse penteado É que o cabelo Fica bem retinho Sabe? Bem sustentado E quando o cabelo É cacheado Ele tende a ter Mais caimento A ficar mais pesado E eu acho que Talvez não dê muito certo Talvez tem que botar Uma pomada Alguma coisa Pra fixar melhor Seu cabelo Mas como meu cabelo É bem crespo Eu acho que não vou ter Muito pra esse problema Só vou chegando Aqui, ó Só vou começar Garfando essa parte Aqui de cima Cara, de verdade Esse pente de garfo É muito bom Muito, muito bom E agora A ideia É deixar Ele retinho Gente, olha só Meu cabelo Tá bem pra cima Mas ele não tá No formato quadrado Aí Eu lembrei Que eu tenho um amigo Que ele tem um cabelo Flapped up mesmo Assim, bem crespão Bem quadradão Pra cima E aí eu fui Liguei pra ele E perguntei Como que ele faz Uma dica que ele me deu É passar o ferro Sabe mesmo Ferro de passar Morro no seu cabelo E eu vou tentar Fazer isso Não sei se vai dar Muito certo Mas ele falou Que ajuda muito A deixar o cabelo Mais retinho E quadrado Então eu vou tentar Fazer isso agora E vou mostrar pra vocês Olha só Eu atuo aqui no banheiro Meu cabelo tá assim Vou dar mais uma garfada nele Gente, olha só Coloquei Passei aqui Um protetor térmico E aí também Mudei o assim De ângulo Porque eu botei aqui em cima E eu tipo Improvisei muito Eu tava com medo De minha câmera cair E aí agora Eu passei O protetor térmico aqui Mano É ferro de verdade Ferro de passar Tô botando um pé Tipo no mínimo Aqui ó No mínimo Sabe Pra não queimar o cabelo Deus me livre Queimar o cabelo Vocês estão preparados Para o resultado final Mano Ficou demais Olhem isso Caraca Mano Olha isso Olhem isso Mano Caralho Eu tô surpreendido Olha o tamanho Olha o tamanho Mano Eu gostei Demais Eu achei que ficou Incrível Esse penteado Vou te traduzo Hum Acho que tá com um Aqui Olhem isso Eu acho que ficou Perfeito Cara Não ficou tão Tão certinho E tão quadrado Porque meu cabelo Não tem esse corte Sabe Quem tem esse corte Aí fica certinho Aqui Retão aqui Retão aqui Porém meu cabelo Não tem esse corte Então não ficou Perfeito o quadrado Mas deu pra dar Uma boa disfarçada Não deu não Cara Eu gostei demais Eu pensei que o resultado Não ficaria tão bom Como esse Porque de verdade Eu gostei muito E vocês E sim Eu achei que a dica Do ferro de passado E o total de diferença Ajudou a ficar mais retinho Aqui ó Retinho aqui Retinho dos lados Mas é aquilo né Se você fizer isso Muito Muito cuidado A não se queimar Queimar a mão Queimar a teca Queimar a orelha Toma muito cuidado Mas eu achei que deu Uma boa diferença E eu também usei o ferro No mínimo E também usei Um protetor térmico Uma parada Que eu já ia esquecendo De falar É que se você quiser Que ele fixe Bastante E que ele dure Mais tempo É só você passar Um spray fixador Sabe Tipo Laque Spray fixador Uma coisa Para deixar ele Bem rigidão Que aí vai durar Por muito mais tempo Seu penteado Mas de verdade Eu tô muito apaixonado Cara Eu acho que eu vou usar Isso mais vezes Esse foi mais um vídeo De mudanças Aqui por esse cabelo Que você sabe Que eu adoro mudar E mudar faz bem né E ver outras possibilidades Do nosso cabelo crespo Isso é bom demais Bom demais Eu quero sempre mudar Mudar pra sempre Porque isso faz muito bem E é aquilo Deixa seu like Porque o like É muito importante Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito E também me segue Lá no Instagram Arroba Vandendo lá em Cimento Lá eu tô sempre ligado Postando várias receitinhas Vários cuidados E várias mudanças Também por lá Então é isso Até o próximo vídeo E fui Música 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 Música